Basicamente consiste em fazermos com que o equipamento consiga captar a forma do produto, neste caso em estudo ou em desenvolvimento, obtendo assim então a sua geometria, apenas a geometria de fora da peça. Existem tecnologias de digitalização que conseguem digitalizar o interior também, nomeadamente tomografia com motorizada, são tecnologias mais avançadas e mais caras do que a que eu vou apresentar aqui hoje, mas também é possível. Esta tecnologia é muito vantajosa para o desenvolvimento do produto, tanto para acelerar o processo de prototipagem, como depois para a validação dos protótipos e produtos desenvolvidos. No caso concreto que vos apresento aqui hoje, este é um InScan HX, da Shining 3D, é um scanner híbrido, ele utiliza duas tecnologias diferentes, sendo que são as duas mais utilizadas neste tipo de digitalização superficial, que é a luz estruturada, uma delas, que consiste na projeção de um padrão de luz contra a peça, e pela deformação desse padrão de luz, a câmara do scanner capta e consegue construir a forma da peça. Alguns pontos fortes é que, e depois vocês, eu vou fazer uma demonstração e vou verificar, que superfícies escuras ou superfícies brilhantes são melhores ou piores, dependendo da tecnologia que estamos a utilizar, e neste caso a luz estruturada é melhor para tecnologias brilhantes, ainda que não ótimo, mas melhor um bocadinho que o laser. É bastante mais rápida e tem a capacidade de captar textura e cor. Por acaso nesta imagem não dá para ver, acho que na outra data. Conseguem ver ali a digitalização? Está a sair o vermelho, o preto? Uma desvantagem que me esqueci de pôr aqui e que reparamos hoje de manhã é que a luz estruturada é muito afetada pela luz do ambiente, de onde se está a digitalizar, e então tem que se controlar melhor esse aspecto para que funcione, por exemplo, a captação da textura e cor de maneira correta. O laser azul é uma tecnologia que consiste, dependendo do scanner, há desde uma linha até várias, neste caso são várias, conseguem ver aqui na imagem, depois vão conseguir ver na demonstração, na projeção de linhas laser e através da reflexão dessas linhas laser conseguimos construir então a forma do produto em estudo. É uma tecnologia normalmente mais precisa que a luz estruturada. No caso em concreto que vos trago, a precisão da luz estruturada é 50 micras e a do laser é 40. Não é uma diferença muito grande, mas quando estamos a trabalhar peças muito precisas todas as micras contam. consegue captar a textura, não consegue captar as cores e é melhor para superfícies escuras e bassas, que coisa que com a luz estruturada é complicado de captar. Também não é afetada pela luz da sala nem do ambiente onde se está a digitalizar. A metodologia de trabalho então do laser passa um bocadinho por isto. Nós temos o laser e uma peça, vamos fazer o SCAR. Surge um STL no nosso computador e depois através de softwares especializados. Alguns scanners já trazem de raiz um software capaz de fazer algumas coisas, mas normalmente é sempre preciso exportá-lo para um software mais avançado. No nosso caso aqui utilizamos os softwares de Geomagic, o DesignX e o ControlX. Podemos fazer engenharia inversa e alterações à peça, ou então fazer um controle dimensional para ver se todo o nosso processo produtivo está conforme e as peças estão a sair da maneira desejada. Algumas aplicações e áreas de aplicação dos scanners na engenharia, como já disse, prototipagem rápida, desenvolvimento de produto, obtenção de CADs, peças descontinuadas que nunca tiveram CAD, já são muito antigas, podemos fazer o scan e obter o CAD, fazer mudanças a essas versões mais antigas de produto e acelerarmos então o processo de design e desenvolvimento. Na saúde este tipo de scanners também é muito utilizado para principalmente o fabrico de próteses personalizadas ao paciente, próteses da perna, dos braços, das mãos, porque fazemos o encaixe direto à fisionomia do paciente e no desenvolvimento também de ferramentas médicas especializadas. Na educação também pode-se utilizar para a formação, o que estamos aqui a fazer hoje, trabalhos de investigação ou mesmo arquivos em 3D de peças no desenvolvimento de produtos. Agora vou fazer uma pequena demonstração para vocês possuírem um pequeno momento de sensação. Deixa eu parar aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui. Parou? Parou a... Parou? Parou a... Parou a apresentação a partir? Não, não é que eu vou fazer a partilha aqui. Parou a apresentação a partir de lá. Parou a apresentação a partir de lá. Ok. O software vai mudar scannar para scannar, aliás, a minha inteligência já tinha utilizado. Não sei se foi este que utilizaram. Já agora, qual foi? Não sei qual é o que eu utilizamos. E o software é deles ou era este? Este é o próprio scannar, 3D. Nós utilizávamos apenas para fazer o scannar, depois usávamos então para o geomagen e usar aqui no computador. Neste caso, contém o meu leíbe. A primeira coisa que nos pergunta é o que é que vamos usar, o estrutural ou o laser. Eu vou tentar demonstrar o vídeo. Eu vou procurar, só ler o meu filho e fizeram uma pausa. Então, vocês vão ver aqui se será o padrão Lutz. E é esse padrão que ele está a formar para captar a fórum. Depois aqui no software onde hoje está a intensidade da luz e mais parámetros, nomeadamente a intensidade para objetos mais escuros, menos escuros, mais bilhados, mais bilhados. Cada caso é um caso e não há uma formatação que se está no ar das opções para que funcione sim. Obrigado. Podem ver, sem otimizar muito as condições do scanner conseguimos ter aqui bastante detalhes de uma forma bastante rápida. Depois sairia daqui um SL, se aproximarmos de vocês, se não veem, se está a manovar em pontos, um conjunto de pontos dispersos no espaço. Depois o que ele faria é criar a regulação desses pontos para pegar o SL e a partir daí controle nacional e universidade. Se as vossas cabeças já estiverem a funcionar, já começarem a ter ideias com isto, ótimo, tomem nota. Depois no exercício da tarde isso vai ser relevante. Vou mostrar aqui um laser. O laser tem uma particularidade que a luz doutorada não me dá bem para mim. Ou melhor, a luz doutorada é que tem que o laser não me dá. A luz doutorada consegue escanear um objeto e alinhá-lo pela sua forma, enquanto que o laser não consegue soltar isso. Ele só conhece o reflexo do laser e não conhece mais nada. Então é preciso, por isso é que esta peça está cheia de mapa-plantes, é preciso pôr estes markers, que ele tem uma reflexão própria, então ele o reconhece e é como se fosse um mapa de estrela. Digamos que o scanner é um bar, um navegar e através da posição de uma estrela ele consegue saber onde está e então vai construindo o scanner. O scanner, ele vai dizendo, vai dizendo como é que... Se é preciso aproximar ou não. Neste caso, este tem um led, o verde, o vermelho e o azul, significa a posição. Nós tirámos o som para o laser, mas ele também avisa. E o que é necessário é... O scanner tem que ver pelo menos três markers de cada vez. Se ele perder esses três markers, ele vai-nos a ligar o laser para dizer que não pesou nada, não estou a escanear, mal atendo. Bom, então... Mais uma vez, sem me otimizar muito os parâmetros, conseguimos ter um scan rápido. Ele neste momento não está a captar a superfície escura, está com um pouco a escuridão. Deve-lhe aumentar o nosso... O que consegue captá-lo. Muito obrigado, muito obrigado. Quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos. Já está a arriscar ali. Deve-lhe aumentar um bocadinho a escuridão. Este aqui também é uma tecnologia também rápida, esta do laser, mas a tecnologia é muito superada, desde que esteja a conseguir alinhar por causa da fórmula. Se ele for importante, não é muito simétrica, a gente tem que ser com alguma dificuldade, mas desde que tenhas interesse associado para ele estar a alinhar, é muito mais rápido a testa do laser. Só uma questão, em relação à parte inferior da peça, como é que é feito a saber como é? Portanto, numa tecnologia como na outra, o que nós podemos fazer é virar ao contrário, sair a outra parte e depois o software vai juntar as duas peças. Mas não precisa estar exatamente no mesmo sítio. Pode mesmo? Não, podemos chegar. O que acontece aí é que estamos a aumentar a imprecisão do equipamento. Ele tem, imaginamos, 40 micras de imprecisão. Se estamos a juntar dois carros, na pior das hipóteses seria 80 micras de diferença, ou seja, tem uma precisão de 80 micras. O ideal é sempre o mínimo de carros possível, cada caso é metade. Quase nunca dá para fazer um, normalmente são sempre precisos pelo menos dois. Três é o standard, digamos assim, mas a mais do que isso é sempre aumentar a imprecisão do standard. Claro que só para fazer uma engenharia imersa, 120 micras, não há a fazer muita diferença porque a nossa própria modulação vai cobrir isso. Se for fazer controle imersional, toda a precisão come. Relativamente, antes, por exemplo, eu captei a mesa aqui, mas eu consigo viver ao software que isto é mesmo, não capta nada abaixo daquela copa, o que depois já geraliza o tamanho do processo e faz com que o cheiro não seja tão pesado. Primeiro, tenho uma série de montagens. Pessoal, ainda há alguma questão? A possibilidade de incorporar a imprecisão é necessário no sentido de juntar vários scans para aumentar a precisão. onde tenho todos. Isso não faço ideia. Mas é possível. Acho que ainda estamos todos um bocado verdes na inteligência especial. Perguntamos ao chat de GPT depois. Não é possível. Mas ele próprio aqui já faz a junção automática. No caso de ser uma peça muito simétrica... Antes de juntar, se houvesse uma análise comparativa, talvez conseguisse ganhar a precisão. É difícil. É comum o termo de GPT. Ok. Tem os megapixels que passaram para a GPT. Se eu for ao canal... Claro. A apresentação não vai chegar. Então, pode aproximar uma coisa. A imagem que seria... Ou seja, tem que ter que ser analisado pixel a pixel, o posicionamento, etc. Ou com a captura já feita com aquela precisão. Então, claro, não dá. Obrigado. Obrigado. Sendo assim, se calhar avançamos para a próxima apresentação. Obrigado. Obrigadíssimo. Damos agora então lugar a Moisés Domingos, da CODI, para nos falar um pouco sobre... Vamos falar um pouco sobre a fábrica aditiva, particularmente as tecnologias de fábrica de FM e Polijet. Uma salva de palmas, por favor. Passo aqui? Eu passo. Portanto faz. Bom dia. Um obrigado também ao PIEP que nos convida mais uma vez. E as minhas desculpas que eu tenho que fazer muita pressa, porque tenho uma mesa a rondar as três horas na Marinha Grande. As PRRs. Foi assim a última da hora. Portanto, vou tentar apresentar 66 slides em 10 minutos. E tem muita pena não ficar para a tarde, que é a parte que eu mais gosto. Mas pronto. Tecologias... Vamos passar. Tadam! No rato? É, vai estar mais no rato. Não, do space funcionado. Portanto... Esta vai ser a agenda que eu vou tentar fazer rapidamente. Uma apresentação rápida da minha pessoa. Vai vir. 56 anos há 4 dias. Obrigado. e como estava a Zélia Osvel há 28 anos como CEO e fundador da empresa a CODI venham outros 28 não sei se aguento isto com a idade começa a ser cada vez mais lento, é muita informação ao mesmo tempo mas pronto comecei a desenhar moldes aos 14 anos para ter uma noção o meu primeiro desenho foi uma garrafa daquelas Paluso na altura Palovoplaste ainda tenho aqui moldado lá em casa uma coisa muito burrada, eram espetáculos mas comecei há 41 anos ou 42, já não lembro, a desenhar moldes e garrafas e etc pois fiz um percurso também de alguns anos nessa área e muito rapidamente entrei na área dos CADCAMS para vocês, a maior parte de vocês nem sabe o que era isso naquela altura, não estavam cá e em 94 fundei a CODI para vender um software que era o ProEngenia, que eu chamo a CREO e até 2020 durante 2010 fomos revendores desse software mas já em 1996 comprei a primeira máquina da FDM FDM Fused Deposit Modeling inventada pelo Sr. Scott nos Estados Unidos numa garagem que é o sonho americano e ele esquece dizer que tinha um Ferrari na garagem portanto, é a diferença das garagens de Portugal para as nossas cada cidade portanto, e desde lá que temos trabalhado sempre e tenho trabalhado sempre com o fabrico aditivo e hoje penso que a CODI é uma referência nacional no fabrico aditivo, com certeza além de termos os primeiros são representantes das principais marcas de fabrico aditivo ou de equipamentos de fabrico aditivo e temos alguns clientes em Portugal claro, o Minion é um dos primeiros clientes da fábrica aditivo também já há 10, 15 anos vendemos a primeira máquina da FDM e praticamente todas as universidades têm neste momento FDM e outras tecnologias temos também muitos clientes como a PoliSport um cliente também já da longa data onde nós temos feito já fiz cheguei eu também a fazer algum design acho que já não é do teu tempo já foi até há 15 anos também para protetores das mãos e depois também alguns protótipos aqui é a instalações da CODICT ficam desde já convidados a visitarmos em Liria onde nós temos um showroom basicamente e uma oficina em espanhol para fazer serviços também temos um digamos um service brew onde nós neste momento temos sete ou oito tecnologias já de fabrico aditivo praticamente todas aquelas que estão no mercado tendo algumas específicas que é mais neste momento ainda para a área académica para a investigação e temos 12 máquinas o nosso portfólio neste momento isto é um pouco de história porque aproveitei estes slides que fiz uma apresentação há pouco tempo também cá no norte desde 1996 esta linha aqui divido basicamente o que ainda temos até 2012 depois lá para cá temos crescido e temos todo este portfólio máquinas de FDM máquinas SAF SAF é uma tecnologia básica não sei se conhece a HP o T-Jet Fusion se calhar já ouviram falar é concorrente supostamente esta é a melhor é um pouquinho mais económica 30% mas é o pó do SLS do laser em vez de ser fundido com o laser é impresso uma tinta negra em cima da camada depois passa uma cabeça com uma alta temperatura e faz a fusão nas zonas negras e daí depois de camada a camada limpa-se o pó e ficamos com as peças e não trouxe peças dessas depois temos a poligétrica que vamos falar hoje e na área do metal temos a desktop metal o input metal e também aqui a shop portanto isto é tudo metal isto é o que nós temos claro que depois temos outras máquinas que vendemos e temos aqui a área também das resinas como vou falar do poligétrico mas temos a área de resina DLP e SLA estereotografia e a light instructor por baixo que é aquela que tem um projetor FDM quem é que não sabe o que é FDM? Manta o braço quem é que sabe o que é FDM? Manta o braço está corajoso isso isso à vontade com certeza que já viram pelo menos na televisão o FDM Fuse a Deposit Modeling basicamente é a extrusão do material normalmente polimérico que é aquecido a forma pastosa tipo pasta dentro e a depositar camada a camada sobre uma placa portanto aqui temos o exemplo isto é o exemplo de uma marca de uma força da Stratacist tem que fazer publicidade à nossa marca mas é uma máquina de produção não é propriamente uma máquina para fazer testes ou para fazer coisas pequenas porque todas estas máquinas da Stratacist têm uma patente que ainda está em vogue ou está protegida que é a câmara aquecida com ar circulante portanto todas as máquinas deste tipo ou desta marca trabalham no mínimo a 110 graus e depois até 300 ou 400 graus na cuba portanto como trabalhamos a altas temperaturas permite-nos fazer processamento de materiais poliméricos chamada alta performance como últimos 1010 último 9085 normalmente são os materiais já usados na aeronáutica isso porque conseguimos também ter materiais certificados em que vêm bobines certificadas herméticas etc e todo o sistema até chegar lá acima é feito ir vago para garantir a qualidade do material até chegar ao processamento se isso não existir é muito difícil porque podemos certificar uma máquina dessas para a aeronáutica depois temos cabeças especiais também para a aeronáutica temos software especial para a aeronáutica para garantir que as peças depois não partam nos aviões quando a gente anda lá que eles lá em cima se não acho que há provar abaixo outra característica deste SDM normalmente tem sempre dois ou quatro pode ser a dupla um material e um suporte o suporte é que nós estamos a ver ali neste lado já falou o básico mas nós temos um material chamado material e temos um material suporte e estamos a fazer zona negativa quando chegamos a acção daquele material para se cuidar zona negativa este material pode ser o chamado breakaway que despega-se facilmente numa peça ou soluda e a maior parte dos materiais é o material é soludo também se para facilmente mas tivemos canais internos ou coisas com alguma frasilidade fomos dentro de um tanque água aquecida e passado alguns minutos ou uma hora de sol ficamos com a peça completamente limpa e temos que andar a lixar e a cortar suporte etc e permite-se fazer outras formas que outra forma não seria possível indústrias como tudo o FDM hoje em dia usou-se muito na área do protótipo ainda que continua a usar na área de prototipagem para testar porque temos materiais ABS asas últimos que já falei nylon nylon doce com carbono que nestas máquinas ou seja à tarde não se fazendo vão usar vão testar outras máquinas de certeza da FDM nós também vivemos o Ultimaker uma delas mas há uma grande diferença entre estas máquinas de 3-4 mil euros e uma máquina de 150 ou de 400 mil euros ou de 50 também temos 50 desculpa qual é a vantagem é que tendo aquela câmara aquecida camada a camada o material adera muito mais e não só também não contrai se o material e aqui estou a falar em casa dos polímeros se descer uma determinada temperatura ele começa a continuar rapidamente se não tivermos um material uma temperatura normalmente acima dos 100 graus ele não contrai há uma zona de contração agrusca quando se baixa a determinada temperatura mantendo a temperatura do material desde a primeira camada à última camada e durante todo o processo pode ser uma hora pode ser 100 horas por exemplo o que nós conseguimos fazer nestas máquinas é manter o material expandido sempre até ele acabar o trabalho e sair da máquina e depois então contrai isso evita contrações indesejáveis durante o processo depois a peça fica torta ou o bico já não acerta depois começa a fazer linhas da norinha e outra coisa importante é que quando mantemos o material mais quente o processo de uma camada é mais aderente então daí a estrutura destas peças serem muito mais resistentes que propriamente uma máquina daquelas mais baratas e aí permiti fazer protótipos muito mais robustos testar a funcionalidade das peças como também fazer peças finais para a indústria ou ferramentas portanto hoje em dia o FDM é muito usado na área da ferramentaria fazer gabaritos peças galgas fixadoras etc e até mesmo substituir peças metálicas em termos de materiais vamos falar um pouco mas aqui temos a pirâmide dos materiais que temos disponível neste momento pelo menos na nossa área do FDM temos o termopásticos que é o TPU com 92 choro depois temos os standards como temos os ABS usados toda a mesma família o PLA também estará aqui embora nós não usamos o PLA depois temos o higiene de plásticos temos o policarbonato o policarbonato o PCISO policarbonato é um material específico para a área médica portanto podemos fazer utensílios para bloco por exemplo operatório um dos exemplos que nós temos também aqui é um escantilhão quando nós separamos o fémur nós separamos o fémur na bacia para pôr uma prótese em Portugal aquilo é o olho e eu não falo por experiência própria tenho uma senhora em casa que faz isso é mais ou menos o olho este tempo deve ser por aqui depois tenho meia dúzia de prótese é mais ou menos esta estão ali 4 ou 5 horas mais uma vez depois é isso ok tipo exatamente quando utilizamos esta tecnologia já se utiliza lá fora e bastante faz-se um TAC 3D simula-se toda a operação desenvolve-se o fémur desenvolve-se o escantilhão à volta do fémur duas metades aquilo é saca-se o fémur aperta-se o fémur com aquilo corta-se no sítio certo faz-se o furo e já sabemos qual é a prótese 20 minutos depois está fechado desde 4 horas infelizmente em Portugal ainda andamos de tipo serralheiros carpinteiros a fazer isso pronto depois temos os nylons nylon 12 nylon 12 e o dirã o nylon 12 é um nylon especificamente desenvolvido embora não é um nylon 12 que já existia mas para ter uma noção se trata-se se tornou 7 anos a tentar desenvolver e conseguiu um nylon 12 capaz de ser processado em FDR há outros no mercado mas certeza que não tem esta característica e depois se um dia quiser visitar a CODI vão ver peças de efeitos de nylon 12 que realmente podem torcer e aquilo não parte subimos para a alta performance temos na mesma o nylon 12 com carbofiber com 35% de carga de carbono este material por exemplo substitui o alumínio em muitas opções de aplicação depois temos o PPS o Antero que é uma base e os outros também já falei que são muito usados na área aeronáutica o último 10 por exemplo 1010 pode ser usado ainda na restauração pode ser ficado para fazer forma espira ou forno para cozer os bolinhos e depois mais acima temos outros mais certificados também temos este que está lá em cima e o E730 é um material específico na realidade é um material soluba que serve para fazer moldes de carbono moldes de carbono ou seja serve para embrulhar ou enrolar com um lay-up de carbono depois vai autoclave dissolves e ficamos a peça em carbono mais recentemente estou agora falando um pouco também das Tratacis para desmistificar um pouco as máquinas de Tratacis normalmente têm os próprios materiais o que também dificulta às vezes a própria venda das máquinas há um ano e pouco foi aberta a possibilidade dessas máquinas poderem levar outros materiais mas são materiais que nós chamamos validados são materiais que têm que ser pré-validados para a Tratacis que é para não perder a garantia são máquinas de 500 mil euros ou 50 então aqui a BSF e a Quimia já têm materiais portanto fora das Tratacis para usar nestas máquinas mas estas máquinas porquê? estas máquinas normalmente como disse há pouco são usadas na indústria para fazer ferramentas a larga escala aliás foi lançada este mês na Fornex uma máquina da FDM não sei se tiveram a oportunidade de ver a F3330 que é duas vezes e meia mais rápida que a outra máquina e para ter uma noção uma máquina destas que estamos a falar é de 5 a 10 vezes mais rápida que uma Ultimaker portanto quando se quer produzir e fazer peças rápidas é uma máquina destas também vou falar rapidamente dos materiais temos o ASA depois pode partilhar isto que é mais fácil e eu para ter uma noção temos por exemplo o ABS-SD7 um vídeo tático que é usado muito neste tipo de indústrias inclusive na Universidade do Meio e para a Bosch e acho bem temos o ABS com carva de carbono de 10% isto é um ABS que trabalha na gama mais baixa da Stratacis mas que permite fazer algumas ferramentas já com alguma dureza e durabilidade em termos de ferramentas temos aqui um caso prático que nós fizemos para testar se é verdade ou não é um dos nossos canas parecidos com o que o tivemos a ver imprimimos a peça a peça não tem um cano de estrutura esta peça torce ligeiramente se for preciso mas com o ABS no carro 10% de carbono já não torce tanto e depois fizemos uma análise do scanner digitalização e comparámos com o cabo e temos os views muito próximos de um décimo os views maior que temos aqui é para i3 6 décimas mas são zonas onde há as camadas como se nota as camadas é natural mas no seu todo pode ver que a peça está a ver o está azul isto é para mostrar esta peça feita noutra máquina provavelmente estaria torcida ela só se consegue manter nesta forma porque lá está é aquecida dando todo o processo a cento e tal graus e só refece no fim e dá uma estrutura muito mais sólida à própria peça TPU é usado para protótipos e algumas aplicações finais pode-se considerar uma aplicação final um protetor de uma máquina ou de um empecilio mas normalmente para fazer tubos TPU porque a FDM é poroso e deixa passar gases e deixa passar líquidos é bonito ver aquilo mas a realidade é protótipos claro que se formos para a Fórmula 1 tem dezenas de Stratasys a Ferrari etc e andam com os caminhões com a máquina atrás deles e eles fazem estas peças para o Fórmula 1 mas aquilo é uma corrida portanto assim fazem outra no nosso carro dia a dia isto não existe o Dirã é um material que emite o Nailo 6 na realidade isto é um material porreirinho para fazer peças para máquinas onde há atrizamento onde há fricção isto tem um dos composos que dentro deste material que você já viu ali é casca de musco casca de marisco depois dá a gente quando agarra o material parece que é gorduroso na realidade não é gorduroso é a característica do material é autolubrificante então anti-fricção policarbonato o Nylon 12 com 35% de carbono dá para fazer máscaras de aceleração dá para fazer peças de testar de testar o pedal num carro ele não parte certeza absoluta eu não trouxe esse tipo de peças não depois temos o Ultem 9085 isto é um equipamento para um A355 se não tem erro da Airbus ter uma noção o A355 tem mais de 6 mil peças feitas neste material já quer na parte cabine quer na parte depois do interior que não se vê peças estruturais normalmente são feitas em titânio ou alumínio mas tudo o que é condutas já praticamente é tudo feito isto isto era um conjunto de 116 peças passou para 4 ou 5 peças temos uma máquina que faz 900 600 por 900 consigo fazer uma conduta de 900 e vou mostrar um caso para a material de alimentação trabalhamos também com eles Ultem 1010 podem ser usados em formas para fazer bolinhos também pode ser usado e é muito usado na parte do layout fazer em vez de estar a fazer moldes de alumínio para fazer layout de carbono layout de carbono é por o carbono resina carbono resina para levar autoclave fazer a cura portanto o material tem que aguentar a temperatura autoclave e a pressão finalmente isto é feito ao meu lado nós temos feito algumas coisas destas lá em baixo até para embriar fizemos uma por 700 por 600 uma coisa enorme e eu com um dedo levanto a ferramenta se fosse alumínio tinha que ter uma grua para levantar aqui e há uma coisa que em termos de indústria normalmente não se pensa mas as grandes empresas pensam nisso é quanto é que custa armazenar ao longo de uma vida ferramentas de alumínio milhões de euros quanto é que custa assim moldes armazenar a polispor armazenar todos os moldes que eles têm de injeção eu acredito agora um à parte eu acredito aqui 10, 15 anos se ainda cá estiver como em 1994 quando saí a empresa ninguém acreditava que um dia a gente fosse desenhar tudo em 3D vocês não acreditam os episódios que eu tive somente nos moldes quando eu comecei a fazer demonstração nas fábricas onde eu já trabalhava trabalhei em tempos ninguém acreditava que um dia a gente conseguisse desenhar um molde todo em 3D com os furos de águas de extratores e hoje acho que não faz outra coisa eu acho que daqui a 10 ou 15 anos estaremos a fazer uma boa parte daquilo que é injetado hoje em fábrica aditiva e infelizmente os moldes em Portugal não se estão preparados para isso ou a indústria nós temos um bom know-how sim moldes depois por hora etc estou a falar de sim moldes que é um caso que tenho em mãos e outros hoje em dia nós fazemos design para a Renault e para outras marcas em Portugal e engenharia mas isso foi graças ao normal que nós tínhamos os moldes nós provávamos que sabíamos fazer moldes assim começámos a interferir na engenharia porque queríamos que a engenharia nos ajudasse a fazer melhores moldes e os OEMs começaram-nos a dar também a engenharia e a seguir é pá e se calhar também sempre devemos fazer design há uma design e outros fomos em Portugal e começámos a fazer design para a Renault para a S.A.s etc mas no dia que eles se aperceberem e conseguem fazer aquilo e conseguem imprimir peças lá do lado deles eles não vêm cá então vamos ter um reprocesso grande ok e a Renault neste momento tem um projeto não se vou falar em Portugal tem lá fora tem 4 ou 5 pilares um deles é a fabrica aditivo e até reciclares eles vão começar a reciclar os carros os carros que eles estão a vender agora daqui a 10 anos vão ser reciclados por eles e um dos pilares é a fabrica aditivo eles vão substituir as peças nessa altura por fabrica aditivo e a Stratacist está por trás isso também a Stratacist está a se aposicionar cada vez mais continuamos a fazer para o top ok mas a posição futura 10, 15, 20 anos é produção e sabemos como estar aí eu acho que Portugal não está nem tem estratégia para buscar aeronáuticas nem nada nem tem estratégia para fazer os meus amigos logo à tarde que eu vou falar discordam comigo mas eu estou mas estou a pôr a cabeça menos convidado em 94 por isso 10 ou 15 anos se calhar se o carro estiver infelizmente se calhar vou ter razão mais uma vez mas pronto deixamos tristezas se não for internacionalizar para marcas se não for internacionalizar para marcas eles vão criar uma marca ao lado é uma questão de mercado se ficar mais barato fazer lá não tem que a vir mas hoje em dia os próprios já barrigos já fazem portas com um recurso é aditivo sim mas quando começarem a escalar se não é escala eles escala eles é uma questão claro que se simólogos ou poliesport tem produto próprio também tem que olhar para isso mas já há salins nós já temos um cliente em França que faz salins do cicleta com a saf e aquilo é fofinho muito fixe portanto é começar a olhar para aquilo e não esperar que o vizinho ao lado vá fazer o problema de Portugal agora para dar para parar isto tudo já disse há pouco ao Joel eu em 90 quando comecei por exemplo em 94 em 96 em 97 já estava na Suíça na Alemanha nos Estados Unidos na Itália em Espanha a fazer consultoria de cada campo éramos os maiores não era eu era Portugal porque nós investimos principalmente na área dos moldes em cada campo com força e quando usia aos americanos nós já fazíamos moldes em 3D vai fazer está muito à frente e hoje depois temos o Leste a dar-nos cartas porque nós investimos milhões de escudos na altura em algumas coisitas em unigráficos e catarias e outras coisas do género e CNC mas depois não conseguimos capitalizar esse investimento outros foi para Ferraras BMW Casas na Algarve etc por isso é que nós temos a regra que temos e infelizmente hoje o Leste estava muito em baixo está a fazer a mesma coisa que nós fizemos nos anos 90 está-se a pôr lá em cima por isso é que eles estão à frente tem dinheiro tem que comprar coisas novas estão a comprar coisas novas e estão a ficar à frente da gente e hoje quando lá vou fora sempre um pouco mal entre aspas porque não tenho nada para mostrar de novo para que a gente consiga fazer mas isso os meus amigos colegas da indústria também não gostam que eu falo assim mas é a verdade Antero um PIC um PEC portanto são materiais também para altas temperaturas resistentes a ácidos temos alguns clientes que usam este material para fazer pincers de pintura por exemplo este automóvel que depois de pintar várias vezes vão a diluente lavar e continuamos com as pincers metácticas o S-130 o tal que eu falei há pouco portanto faz uma peça na máquina engrulha-se em carbono vai ao autoclave e ficamos com a peça pouca isto é usado especialmente na Ascar e na Fórmula 1 para fazer todas aquelas quando o tens dado no carro as pessoas usam isso de poder quase diariamente FDM temos aplicações lá está prototipagem gabaritos galgas e a própria produção e quando falamos com a produção uma câmara de um drone por exemplo já há 20 anos usava isto numa empresa na Noruega nos helicópteros para depois fazer a vigia das petrolíferas se per partes é um caso de estudo que tenho aí também para apresentar não parece que normalmente é feito de alumínio é feito total carbono com 35% de carbono nylon com 35% de carbono mesma coisa aqui sustituir o alumínio por este material nas galgas é uma panóquia de aplicações que hoje em dia com este tipo de máquinas consegue como estava a dizer o Felipe as focas já fazem muito e já começam a exigir até que seja feito neste material porque é uma questão também de armazém e muitas vezes quando se chega ao ciclo de vida destrói-se nós temos uma K7 sabe o que é uma K7 uma disquete temos uma disquete com o programa e se for de preciso aqui a 5 anos imprimimos a peça ela está aí exatamente igual como estava hoje e não temos de armazenar as ferramentas em armazen que custam milhões acho que vai ficar velhote mais alguns é mais fácil eu peço desculpa contar com a pressa mas depois o Joel partilha-se com o vos que vocês vão ter tempo de olhar para tudo isto e estudar isto aplicações braços robóticos utiliza-se cada vez mais lá está os materiais a durabilidade a dureza que temos nos materiais permite-nos fazer isto com muita facilidade e formas que dificilmente a gente conseguia maquiná-lo ou então ficaria muito caro estar a maquinarem cinco eixos esta por exemplo é uma delas isto faz-se em mente e usadoras outro exemplo isto é uma garra de um robô que tem a solução interna por vácuo dentro do próprio corpo da ferramenta e depois vai ao corte-jato e corta a peça portanto isto normalmente cá em baixo temos levado a cerca de 20 dias passa para 3 dias este tempo é muito importante 15 kg para 1,4 kg toda a velocidade que a gente possa ter de trabalho e isto é o ganho de 17 85% 90% não está aqui o custo mas o custo anda entre os 30 a 90% de redução quando trabalha com a fabrica aditivo a única questão aqui é que temos que ter o mindset tem que ser alterado enquanto a indústria não fizer o mindset e começar a pensar aditivo não vamos conseguir fazer isso aqui temos um caso da Celopas que estamos com isto aqui que é vosso associado também gosto muito do Sr. Cortes e dos filhos que eu gosto de ali acho que é imenso não me perguntei e o João também não tem nome do pai portanto tem também uma Fortes 450 e isto é um não sei se é que é de chamar mas é frente do robô que vai amaldiscar as pecinhas todas e etc e temos este caso que é uma peça que está a fazer puxar ciclados vou só parar só para dar uma questão sabem quantas horas dá a partir desta testa em FDM com 35% de carbono e o nylon 12 com 35% de carbono está lá escrito nós fizemos um teste noutra máquina noutra marca e leva 5 horas 5 horas a fazer 5 vezes mais e com o filamento contínuo já agora são à parte há muita gente que gosta e acha que o filamento contínuo resolve isso mas não resolve o filamento contínuo é bom quando nós temos peças destas que realmente são planas e consigo pôr o filamento contínuo camada a camada quando nós passamos peças que são todas esqueçam porque no Z o filamento contínuo não funciona e esta peça para ser feita e filamento contínuo leva no mínimo 5 horas a fazer e nós com este material temos a mesma resistência digamos 49 minutos o filamento contínuo é mete-se uma camada do nylon do material depois há outra cabeça que tem um babobinho de fio de carbono e mete o filamento ok e depois leva outra camada de plástico ou polímero nylon para compactar depois mais filamento e isso faz não torce fica mesmo rir só que faz isto ou seja não consigo fazer isto mas consigo fazer isto se tivermos um bloco que é assim eu não consigo fazer mesmo que mete a camadas aqui que não vais fazer nada com este material são microfibras de carbono muito pequeninas que picam normalmente depois temos que dar um jato de areia à peça para ela ficar suada para não picar mesmo camada a camada as fibras ficam assim na próxima camada elas interlaçam-se todas então na realidade nós temos uma peça muito amorfo e muito resistente em todas as direções aqui temos um exemplo por exemplo das imãs onde eles passaram já há uns anos de usar uma Fortes e outras mas esta é a Fortes 900 a tal máquina faz 900-600 em que eles já fazem o braço para apoio do maquinista que nós temos este exemplo lá na Codi e depois é lixado e é pintado fazem os para-chocos é uma coisa que se parte muito isto é feito em último é que o material risto falávamos há pouco também portanto fazem três peças se não estou a ver se não está lá o material é junto mas fazem diretamente na máquina grande inclusive aquelas zonas nos varões para mandar para o autocarro é tudo feito já em FDM temos de usar texturas diretamente no FDM temos aqui alguns exemplos também isto é tudo peças finais já usado pelas imãs que depois vão vender a cabo a Portugal que a gente não sabe fazer isso temos aqui um exemplo também de um isto também é bom palma design vou começar a influenciar ali o pessoal como é que nós chamamos de Caetano às vezes eles também começam a usar isto isto é uma peça em asa o asa tem vantagem em relação ao ABS ser mais resistente aos ultravioletas são peças que podem ser usadas em peças finais mesmo para o exterior depois temos aqui um cabo exemplo onde nós comparamos o alumínio e o nosso material com os 35% de carbono muito próximo o outro condição é público mais de fora de parte portanto isto uma espécie de mané também para a indústria naval temos aqui um exemplo também isto supostamente dava-me um rolo para ceder a torção depois há uns estudos que falam sobre isto e eu vou me passar para a Poliget a não ser que tenha alguma dúvida sobre a FDN Poliget Poliget é uma tecnologia que também já tem mais de 20 anos inventada em Israel uma marca que se chamava Object que entretanto fundiu-se com a Stratacys e hoje é tudo Stratacys na realidade a Object é israelita e a Stratacys FDN é americana isto consiste em ter uns cartuchos de uma resina líquida que depois é uma cabeça de jato tinta vai depositando camada a camada vários materiais que depois permite fazer aquele tipo de peças que estão ali eu já agora podia podes passar e podes ver e passar para ter-lhe uma noção da qualidade que estamos a falar e ao depositar a resina a cabeça que está ali em cima que não está para duas e já vou passar outro vídeo basicamente são oito cabeças posso ter até oito materiais distintos tenho o smic basicamente é o o ciam a magenta e ela faz tudo o que é cores que nossos olhos conseguem ver temos cores transparentes depois temos o preto o branco e flexíveis e essa resina sendo depositada camada a camada é um bloco que tem as oito cabeças e de um lado e do outro existe uma luz ultravioleta que quando vai fazendo ao mesmo tempo vai curando a resina vai endurecendo a resina depois há um rolozinho que passa para alisar as gotículas para ficar mesmo a camada lisa que é para a próxima camada ser exatamente opaca opaca não para ser lisa que é para o bem não ficar com destrução ou refração dentro do material isso é um processo mas bom ao fim de cinco camadas o ultravioleta consegue penetrar dentro das camadas vai curando ao fim de cinco camadas a camada quinta já estará 100% curada depois ainda pode ir a uma câmara do ultravioleta para curar alguns materiais que podem ser necessários por uma câmara do ultravioleta para acabar a decorar a peça e daí sair as peças que vocês entretanto vão ver de multicor portanto isto é excelente para acabamentos nomeadamente acabamento superficial é full color a gente diz 406 mil cores mas isto é as cores que nossos olhos conseguem ver basicamente devemos fazer mais isto é muito bom para design aqui vamos ver o processo e vamos ver um vídeo interessante porque nós tínhamos e temos uma máquina que é linear parte de camada a camada e agora há poucos anos lançamos esta máquina o processo é exatamente o mesmo só que em vez de ser linear zig zag o tabuleiro está sempre a usar e temos uma cabeça que vai largando a resina em três faixas distintas dos giradiscos eu chamo-lhe um giradiscos ele está na primeira faixa depois move-se para a segunda faixa e move-se para a terceira faixa e faz o resto das peças inicialmente esta era a tecnologia alinear agora transformarmos isto é uma máquina fixe para estar na alma design em outras temos uma máquina só para ter uma noção 100.035 esta faz as cores de todas estas olfactores materiais e temos que estar muito clientes com isto e faz essas peças que vocês estão entretanto vão ver faz sim senhor isto basicamente aos materiais todos que nós temos nesta tecnologia poligétrica e temos inclusive materiais para a área médica e dental e vocês vão ver daqui a alguns tempos se for ao dentista se calhar vão ver estas máquinas a fazer dentaduras finais o EGAA faz a parte ingível numa cor separada e o branco e depois é polado já se faz isso mas com estas máquinas com as resinas novas que estamos a certificar na Europa nos Estados Unidos já está certificado portanto sai logo uma mesa daquela e sai logo para aí vinte e tal dentaduras em poucas horas finais vai um tanque para dissolver o material suporte que fica depois é um jato especial para suvisar polir e está feito uma grande vantagem disto especialmente para os designers é que temos validação panetónica o EGAA é preciso estar a fazer testes para validar se a cor está bem se está mal a cor com aquilo que a gente quer tendo a validação panetónica dentro do próprio software da StrataSys nós conseguimos ter o design a ser que é o panetón 3003 e o meu máquina diz que quer o panetón 3003 e aquilo sai perfeito com a cor não tem que andar a fazer a testa aqui temos alguns exemplos daquilo que se consegue fazer até hoje em dia na área de automóveis a maior parte dos carros como o Salão de Paris e outros protótipos é tudo feito dessa tecnologia então já não tenho que estar a fazer muitos protótipos inclusive os chineses têm algumas coisas interessantes porque os chineses têm uma pancada também eles tiram os originais metem estas e com o gravado com o nome de aqui manete e marra e certo portanto a Poliget não é apenas um material para fazer protótipos ok avaliação pantó mas também serve já para fazer por exemplo manetes se quiser personalizar a manete do meu carro posso personalizá-la numa só vez portanto isto a única coisa que vai ter é um polimento com massa de polir para dar este vinho a festa portanto mesmo um panetone com materiais sim portanto com esta máquina com uns processos normais assim não acontece inclusive atrás isto está aqui você não senta mas isto tem textura grande a gente toca aquilo deve ter texturado uma grande vantagem que eu se calhar passei não está aqui está aqui está as texturas vêm diretamente do Quixote conhece o Quixote o Quixote é um add-on um soft-tech que se instala à parte do cabo ou dentro do próprio cabo só do outro em que nós arrastamos as texturas e pintamos entre aspas no 3D fazemos o fotorrealismo e com o novo formato que é o 3WF Santonier também desenvolvido por a Stata Assis e a Quixote que hoje é um stand nós conseguimos transportar esta imagem do 3D exatamente para a máquina com bip-maps com bumps e tudo que é o que depois dá a textura só uma questão é se você está a passar aqui a um descontensivo como os volumes a ter também faça textura inclusive posso fotografar a textura que quer e depois o próprio Quixote eu posso dar o bump o bump é o relevo que a gente depois dá as cores basicamente mas o Quixote já tem milhares texturas é só usar e o resto eu trouxe umas fotografias da semana passada ou da outra da Fornex a Fornex é a maior feira do mundo em termos de fabrica atitiva e um dos casos que lá estava é isto isto é móvel isto é em versão 3D isto é em versão 3D porque a luz é contada para ver a grande coisa mas na realidade são os filhos de touch isto sai diretamente da maquinagem com multicoro brilho isto não tem acabamento nenhum inclusive esta tem uma grelha metálica aqui por meio ou seja nós paramos o processo da impressão pomos a grelha metálica e colhamos por cima e aqueles são fotossensíveis são touch tem o sensor por trás esta aqui tem um RFI por dentro e esta luz acenda quando o meto isso em cima do mais metem com os leds lá dentro já começamos a ter umas brincadeiras interessantes e já temos os clientes a brincar também com isto para certos nichos de mercado portanto já é produto final não é apenas protótipo o truque aqui é simples isto é impresso em cima de um filme brilhante e depois quando se der a máquina tira-se tipo o autocontante e ficamos com isto polímpico não tem qualquer pós-processamento materiais flexíveis normalmente nós temos os os veros que são os rígidos temos os ágilos que são flexíveis e neste momento já temos flexíveis de cor e inclusive temos a área médica que é bastante importante nós temos uma aplicação de software próprio software que eu faço os médicos ou as imagens fazem um DICOM DICOM é a linguagem de transferência dos scanners 3D o RAI-X em linguagem médica na verdade são as fotos todas com a ressonância magnética o RAI-X faz e depois conseguem transformar em 3D e dar solidez digamos ao modelo e com esse software que nós temos conseguimos dizer isto é osso é sangue é um fígado etc e ultimamente o software transforma o 3D que vem do DICOM num órgão simulado e nós conseguimos imprimir o órgão com a densidade com a decinidade e conseguimos estar a simular como se fosse mesmo um órgão verdadeiro isto é muito afins para os centros de simulação temos o VeroClear que é transparente está para fazer estas brincadeiras espetaculares temos o Vero este está mal não é um VeroClear é um ABS digital que nós usamos para fazer modos de injeção protótipo também e depois temos aqui um portfólio rápido para me ir embora AlmaDesign ok em que AlmaDesign como sempre faz um trabalho espetacular no design e depois o contrata-nos também para fazer algumas brincadeiras e tem que dar a mão ao Palmatório eles é que montaram isto tudo não fomos nós fizeram aqui o autoplano também limitar o chão isto foi feito a tal máquina de 900 está no espaço na média em 800 qualquer coisa é a bolha se lá a asa feita em FDM tudo o resto está aqui tirando o autoplano é os médicos não fomos nós é poligente portanto e depois AlmaDesign até o o radar também cortado é tudo feito em poligeto e aquele branco nem sequer é pintado tem lá o autocantinho não sei se foste tu depois acabaste não lembro se foste tu foi o Zé eu e o Zé o Zé também mas acho que ficou espetacular pelo menos eu acho temos aqui outro projeto que foi apresentado há pouco tempo que é o Fly.pt ainda ontem tivemos antes ontem um workshop também de voa de aeronáutica um serviço de pós isto é feito por várias empresas o Ceia fez a parte de baixo e nós imprimimos isto também na Fox 900 depois as pintaram mas a código fez toda a cabine do drone ou do equipamento temos a imagem feita em ABS em asa todos os metados depois colaram foi pintado depois todo o interior inclusive isto vem do PIET é o tecido é uma placa feita com base de tecido nós tirámos tirámos uma fotografia a peça que estava na Ibera Mold e depois replicámos à escala replicámos exatamente isto sai da máquina exatamente como está portanto tudo o que está aqui é 100% tiramos os ímães que depois faz os bancos agarrar ao chão todo o resto é impressão 3D aqui por ter uma noção do tamanho da máquina isto é uma das peças também da cabine que existe uma cabine 1 para 4 e 1 para 1 também à escala 1 para 1 isto é um dos assentos de trazeiro dessa cabine e ali é outra maquete que também fizemos para testes de voo depois até que a Évora que fez o drone fizemos os testes de voo para garantir que funcionava tudo e uma novidade que não sei se passaste passaste a gravata minha gravatazinha ok o que é texto sobre ou impressão 3D sobre texto ok já viram portanto a Masarati já tem o Peugeot vai lançar também agora carros com isto e Portugal para notificar atrás lançamos também a nossa maquete com impressão 3D sobre texto tem alguma limitação do texto tem que deixar imprimiar alguma coisa se não deixar imprimiar não agarrar de resto qualquer coisa e temos aqui alguns exemplos para vestidos couro ok isto é mais muito ao vivo todos temos vários designers estrangeiros que já estão a usar isto também e eu acabei de receber agora uma encomenda da primeira máquina já tínhamos uma temos uma no Citev e agora acabei de receber há uns minutos uma encomenda da primeira máquina para uma empresa portuguesa eu partilho as pessoas e aqui temos por exemplo em renda é possível fazer em renda não há limitação a não ser que esteja imprimiado outra coisa isto também é tudo poligete isto é a câmara do funchal onde nós tirámos fotografias depois tivemos uma designer a desenhar isto durante dois meses e são quatro são quatro edifícios este é um deles inclusive eu digitalizei com um scanner andei ponderado no escado outra coisa a correr a escravidar isto tem três metros e tal lá com um scanner portátil desta tecnologia mas que tem bateria portanto diretamente isto neste momento é deste tamanho na maqueta tudo isto foi feito desenhado depois foi impresso basicamente o interior disto é um bloco em FDM lá está feito na máquina grande muito rapidamente depois imprimimos placa 3, 4, 5 minutos e colámos nas paredes e de efeito isto e aqui temos o teatro inclusive o teatro consegue tirar a tampa esta tampa sai e vimos todo o interior do teatro e para que é que isto serve? já agora isto é um projeto da madeira foi o teatro a câmara o museu do Colombo que eu chamava o museu do açúcar e outro museu que lá está por trás isto é para em visuais cada uma das matas que está no seu no seu edifício e os imediatos chegam lá e apalpam e têm uma noção muito mais exata do edifício onde estão e toda a arquitetura e pronto muito obrigado não sei se há alguma questão posso ir até a Marinha Grande agora vou passar então a palavra ao João Teixeira eu ia pedir era que fosse o mais ágil possível desculpe lá e depois o André está no fim vai fazer uma pequena demonstração boa tarde o meu nome é João Teixeira sou designer digital na Alma Design já há sete anos com um período de interregno ali no meio vou-vos falar aqui um bocado da metodologia design que nós utilizamos e o que é que nós fazemos e um pouco aqui de as digitalizadoras todas as pessoas sabem o que é mas como é que podem ser utilizadas como é que nós utilizamos esta tecnologia no nosso processo então vamos lá já está já sabemos ok quem é que é a Alma Design nós trabalhamos maioritariamente na área dos transportes nós como todos somos um ateliê de design que trabalha para vários clientes como tal temos uma aproximação um bocado holística do ateliê ao design e e o facto de trabalharmos para várias áreas diferentes permite-nos também fazer aqui um bocado de cruzamento de conhecimento entre várias áreas que é bastante interessante normalmente tentamos trazer um bocado de valor aos produtos que desenhamos realmente através de técnicas colaborativas de brainstorming colaborativo isto é uma área que é bastante importante nomeadamente no cruzamento de conhecimento entre por exemplo engenharia marketing design UI UX user testing também todo este cruzamento de conhecimento é feito através do pessoal do design nós também trabalhamos na parte de visualização e magnetização model making e tentamos criar uma visão tangível para tentar dirigir os projetos ou seja tentar que os projetos não sejam só definidos às vezes por produção de engenharia mas sejam também definidos para manter a visão do projeto até ao fim que às vezes perde muito na parte da engenharia mas faz parte não é? faz parte aqui temos aqui rapidamente uma galeria de alguns projetos que nós já fizemos alguns prêmios já fomos ganhantes em termos de metodologia e de áreas em que trabalhamos nós normalmente trabalhamos em várias áreas desde automótivo de avião comboios aliás quem veio de Lisboa se veio no Alfa a renovação do Alfa por acaso nós fizemos também a renovação dos interiores dos aviões da TAP também como nós fizemos há uma série de anos não temos culpa do pitch dos bancos nem da escolha dos bancos portanto não desculpem por isso são escolhas de negócio fazemos algum trabalho de materiais também nomeadamente para as lojas da Vortan já há muitos anos e também produto a uma escala mais pequena a nível de metodologia muita da metodologia que nós utilizamos cruza-se muito para o que o Filipe demonstrou nós temos só 4 estágios não temos 5 não fazemos industrialização mas no fundo é a mesma coisa temos uma fase de geração de ideias normalmente começa acompanhamento de requisitos análise só de concorrência de outros produtos e geração de conceitos a geração de conceitos normalmente envolve primeiro uma fase de brainstorming que falamos com os clientes falamos com os utilizadores dependendo do tipo de projetos tentamos perceber o que é que se quer e faz geralmente conceito numa fase mais quase muito embrionária depois temos então desenvolvimento no qual fazemos modelos que nós chamamos de modelos de superfícies são modelos de 3D de visualização não são modelos de engenharia fazemos verificação ergonómica e visualização normalmente para mostrar a cliente depois fazemos então alguma engenharia de produto juntamente com os departamentos de engenharia não é que os clientes no qual já fazemos modelos de solução já tem já tem as pessoas funcionei depois fazemos uma fase de prototipagem em que nós fazemos mais uma questão de acompanhamento e ajuda de pequenos testes internamente e de polo de produção e geração de implementação da produção fazemos também provavelmente uma fase de comunicação em que normalmente falamos sobre em que não falamos mas ajudamos o experimente a comunicar o projeto ao mundo e fazemos um acompanhamento disso também esta fase não é não é cíclico estas aqui são cíclicas e normalmente não mandam para trás acho que defini como eu disse há bocado tem importante mencionar que é por exemplo depois de gerar requisitos gerar conceito normalmente não se anda para trás é para não haver sobre cripto e os projetos não andarem sobre aqui voltando ao tema em questão agora o que é que são mesas digitalizadoras uma mesa digitalizadora basicamente é algo que nos permite desenhar o computador não era muito resolvido geralmente há três tecnologias para isto temos as mesas digitalizadoras que não têm ecrãs são as mais comuns as intus não há como agora há montes de concorrência de outras marcas mas são as mais simples todas elas têm prós e contras todas as tecnologias os prós dessas é que são as mais baratas são eficientes a nível de espaço normalmente são pequeninas são robustas e têm alguma escalabilidade quais são as contras é preciso ter alguma coordenação hand-eye que é um caso complexo porque nós estamos a desenhar para uma coisa que nós estamos a ver e estamos a olhar para o outro lado para ver o que é que estamos a fazer portanto requer aqui alguma prática depois temos as de ecrã que são basicamente uma evolução das outras a mesma tecnologia mas aplicada a um ecrã quais é que são os prós disto é a versatilidade são o mais próximo que temos do papel normalmente tem um pelo mais natural quais é que são os contras é o preço normalmente é o mais caro e requerem muito espaço se alguém já trabalhou por exemplo uma cinti de 26 polegadas sabe aquilo é uma coisa mas também é um espaço gigante e é impossível de gerir não é? não sei se tinha uma secretária muito grande depois temos o meu favorito que são os devices que são stand-alone tipo os iPads da vida digamos assim porque são portáteis a gente pode ir para o café trabalhar desenhar conceitos não nos sentimos mais à vontade normalmente o malta que faz conceitos às vezes também todos vocês são designers tanto sabem perfeitamente que às vezes estar no escritório é muito chato para estar a fazer este tipo de trabalho ou num ambiente mais de laboratório a ver dar barulho a gás com a máquina de trabalhar a um tipo a fresar uma cena na sala do lado a fazer uma maquete e aquilo incomoda e às vezes é preciso um gás sair para ir para um sítio onde está mais confortável então era gerar conceito e aí a gente não consegue fazer com uma coisa dessas vai com a cinti e com o portátil com o café e também não vais com aquela mesinha gráfica se não te parece um totó no entanto facilmente se pega no iPad vai-se trabalhar para um sítio qualquer o interface é bastante bom porque é o mais próximo da interação gestual natural que há toda a gente sabe como é que se faz um zoom numa coisa destas toda a gente sabe como é que se faz um pan não é preciso teclas não é preciso nada fazer assim com os dedos fazer assim com os dedos desenhar está ótimo e facilmente consegue ser expandido ou seja tu consegues ligar um iPad por exemplo para servir no seu monitor atualmente atualmente há ferramentas para isso quando são os contras tem alguma funcionalidade limitada ou seja apesar do André fazer cabo com isto mesmo assim não é a mesma coisa do Solidworks ou com RIM e acho que é a alternativa mais cara neste momento quer dizer depende mas é um cabo caro coisas a terem atenção com isto pelo menos é uma coisa a experiência que eu tenho eu venho do mundo do papel e no mundo do papel a gente não faz zoom e então qual é que é a tendência natural para isto é uma pessoa perder-se no detalhe não sei se isso acontece a vocês pelo menos acontece-me imenso não queres estar a gerar conceito chegas ali uma altura e já estás zoom agora vou desenhar o perfusinho zoom agora vou desenhar não sei o quê e perdes a visão geral da coisa isso é uma coisa que não acontece tanto com o papel e que quer alguma autodisciplina quem está a fazer conceito de se tentar abstrair disso vantagem principal dá para fazer um do mas requer aqui um bocado de disciplina eu pelo menos acho que é mais rápido fazer conceito os primeiros conceitos em papel só thumbnail as coisas pequenas disparar para aquilo mostrar a diretor criativo falar ver ok vamos para esta direção vamos para aquela vamos para aquela ok vamos fazer estes três para apresentar o cliente fixe então destes três aqui trabalham no digital porque consegues fazer um render muito melhor e mais rápido e com eu não quero dizer com menos talento mas com menos jeito para as artes plásticas do que se tivesse que fazer em papel que era como se fazia antigamente eu não sei se vocês costumavam acompanhar um programa que dava no Discovery que era o Overhauling alguém via o Overhauling? não sim dos gás dos carros não dava os carros dos chip foods exatamente o gás fazia rendas brutais em papel mas o gás ia passar três dias naquilo de certeza uma coisa que atualmente fazes eu procreio no iPad enquanto estás no café é tipo em duas horas uma coisa não invalida a outra mas em termos de eficácia de tempo e de conseguires mostrar um trabalho melhor ao cliente mais rápido acaba de ser melhor e tu notas muito isto na diferença do trabalho apresentado nos últimos anos tu notas putos saíres da faculdade vejo os portfólios dos gás jogando em hands eles têm desenhos brutais muitas vezes no digital brutais que se calhar tipo há 10 anos 15 anos 20 anos se calhar já não era assim os ficiários tinham os sketches e não sei o quê com os marcadores da Copic e tal e a cena estava boa também mas tu vejo uma qualidade de renderação muito grande e o aumento deste nível veio também das ferramentas digitais aumentou o nível de qualidade e aumentou a rapidez e a celeridade ou seja agora pode cobrar mais com isso fazer mais emissão olha antes fosse sim efetivamente consegues manter o mesmo preço mas fazer mais rápido é esse é sempre o mesmo problema esse é sempre o mesmo problema é cobrar esse é sempre o mesmo problema outras cenas que também transitaram para digital só a título de curiosidade que antes eram feitas à mão nós geralmente fazemos muita verificação ergonómica isto é uma colega faga com um ar um catató mas é o que é com toda a gente que usa VR a fazer a verificação ergonómica e de acabamentos no modelo 3D dentro do Real Engine que era uma coisa que antes verificação ergonómica nós tínhamos fazer um mock-up a escala um para um em cartolina quer que seja se fazia perdi esse tempo e não sei o que outra coisa que também transitou para digital fabricação de partótipos antigamente mais uma vez model making à mão espuma não sei o que trabalho agora digital 3D print que está feito exemplos práticos disto o trabalho da FASEC que nós fizemos nós fizemos uns transformadores ali com a FASEC ali da Maia uns transformadores de alta tensão isto é tensão média acho de 40 megawatts uma coisa gigantesca nós fizemos muito este trabalho em digital também qual é que é o processo que nós normalmente fazemos fazemos um mock-up rápido no 3D no blockage servido de base para a perspectiva vem a por cima tac 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 está feito e estes são os que são normalmente apresentados a cliente isto é o modelo de superfícies que nós utilizamos para renderização isto seria depois já um modelo de engenharia já feito juntamente com a malta da FASEC e pronto isto foi o produto de facto saiu acho que eles já acho que eles depois a partir disto geraram uma patente porque a curiosidade do projeto era que normalmente isto era tudo enviado assim num barco todo montado e isto não caiu num contentor então tinha que ir montado assim num transporte especial em no 31 o interessante deste projeto foi mudar o paradigma de construção deste tipo de transformadores de modo que estas peças este bloco inteiro fosse desmontado da cuba e então já cumpriu no contentor naval normal pronto perfeito eles a partir daí geraram uma patente e tal e acho que devem estar agora a desenvolver aqui outro projeto com o FASEC também isto eram umas cancelas que estavam integradas num sistema automatizado de detecção de linha que é para elas funcionarem de forma autónoma e terem alguma sensibilidade no próprio conjunto a se há obstruções ou não na linha cada data 2 não acontece ou seja quando a cancela está fechada não sabe se está lá alguém ou não com este sistema já funcionaria dessa forma aqui a mesma coisa tudo desenho digital coisa muito rápida muito instantânea aqui o primeiro modelo de superfícies que nós fizemos juntamente com a malta do Inegi fizeram o interior do Inegi fizeram o interior sim eu disse Inegi de uma maneira um gato de barba mas com sotaque mas sim eles fizeram o miolo nós fizemos a parte externa estiveste? sim fiz o miolo fizeste o miolo é pá estrutura 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 mecanismo e contratura sim eu não tenho pena nenhuma que eu vi o teu modelo de sólidos pá de fogo agora imagina comprimir aquilo tudo aquele espaço mas ficou fixe que eu via no outro dia lá na FASEC como lá fui vão fazer ensaios estão lá a subir e a descer há que tempos isto foi os renders de aplicação que nós utilizámos já no Inegi que fizemos um vídeo ficou interessante aqui foi um projeto que fizemos com a Empraer um projeto de interiores de um eventólogo deles pá a mesma coisa tudo isto é desenho digital este desenho digital é relativamente rápido de fazer e fica muito fixe e se fosse feito em papel era mais complicado aqui uma outra vista do interior uma mock-up que se fez para levar uma feira e é a única coisa que está a construir exceto de projetos daqueles de feira de investigação aqui para o Flypt que vocês viram à bocada e que vão ver outra vez isto também foi um sketch que nós fizemos na apresentação do conceito do interior para um avião elétrico para como é que os caras chamam para a Aviation que é uma empresa realita aqui eles depois fizeram um mock-up disto esteve no salão na feira de aeronáutica de Paris que agora não me lembro como eles se chamam é o Paris Airshow claro esteve lá uma primeira versão mas depois refizeram e fizeram uma segunda versão disto isto é uma visualização do interior com Unreal Engine também aqui os vossos do do DITCUS do Flypt aqui é uma primeira gama dos vossos isto é tudo dos vossos digitais mas muitas vezes partem deste tipo de coisas há linhas só em papel aqui isto também é em papel mas nós depois a partir daqui o que nós fazemos é pegamos nisto escolhemos uns plantes digital e fazemos rápido e rapidamente chegamos a umas coisas mais acabadas ou seja nós depois partimos este tipo de coisas que já são coisas mais acabadas coisas já dá para meter num powerpoint para apresentar coisas já dá para mostrar ao cliente por norma a gente não mostra este tipo de cenas isto não vai para cliente isto é tudo para uso interno e isto normalmente é feito no papel porque simplesmente é mais rápido estamos em cima de uma mesa um brainstormingzinho várias pessoas não sei o que notas por cima riscas mas depois quando vai para cliente geralmente vai assim e é mais simples fazer assim o digital do que está mais uma vez papel gestado imagina gosto deste conceito só que foi feito deste tamanho a gente quer fazer uma apresentação nela assim vai ter que estar pôr uma foto digitalizada ampliado imprimir em grande depois pôr numa mesa de luz pôr por cima não sei o que não vale a pena digital muito mais rápido e fica com um acabamento melhor e aqui renderização do interior daquela coisa que o Moisés mostrou há bocado do flypt da cabine aqui outras fotografias juntamente do da cabine do flypt e resumindo é isso da minha parte se tiverem alguma pergunta força é isso